E aí Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram que em julho o número de queimadas disparou no Brasil em relação ao mesmo mês do ano passado. Só no Pantanal os focos de incêndio triplicaram. Um documento do Ministério do Meio Ambiente propôs que o governo reduzisse a meta que tinha estabelecido para conter o desmatamento da Amazônia. O Ministério da Defesa suspendeu hoje uma operação de combate a garimpos ilegais na terra indígena Munduruku, no Pará. Ontem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se encontrou com garimpeiros e com índios favoráveis ao garimpo. Dados do INPE mostram que os alertas de desmatamento na Amazônia alcançaram o maior número desde que o levantamento começou a ser feito. Um ano depois do chamado Dia do Fogo, quando o Brasil registrou uma série devastadora de queimadas florestais, só 5% dos responsáveis pelos incêndios receberam punição. Legenda Adriana Zanotto